Olá, crianças! Como vocês estão hoje? Olá, crianças! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa aula de inglês? Vamos! Então, meninos e garotas, hoje nós vamos fazer a página número 62 e 63. Bem, galerinha, hoje nós vamos fazer as atividades das páginas 62 e 63 do nosso livro didático. Aqui na página 62, nós temos o exercício 1, onde você vai circular 16 pessoas na imagem. Tem mais de 16, more than 16, mas você vai circular apenas 16 people, ok? Então, primeira coisa, circula 16 pessoas aqui na imagem. Depois, você vai color the number, você vai pintar o número 16, que está ali em branco, e vai fazer também o tracejado, vai contornar a palavra 16 com o lápis de escrever, right? Logo aqui abaixo, nós temos uma parte do don't forget, do não se esqueça. Aqui nós temos os numbers de 14 até 19, dos números 14 até o 19. Se você parar para observar, do número, aliás, a partir do número 13, né? A partir do número 13, todos eles terminam igual, com o mesmo finalzinho. Todos terminam com teen. O 13, que não está aqui, é o 13, que a gente viu na unidade anterior. O 14 é 14, o 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. E o 20, que não está aqui, é o 20 ou 20, né? Então, os números do 13 até o 19, todos terminam com teen. E você sabe, lembra o que significa só essa palavrinha sozinha? Teen. A palavra teen significa adolescente. Very good. Então, em inglês, lá na cultura norte-americana, eles entendem que a idade da adolescência começa aos 13 anos e vai até os 19. Por isso que os números de 13 a 19, todos terminam com teen, certo? Então, por isso que tem essa terminação, porque é a idade da adolescência, ok? Então, não esqueça de treinar, então, a pronúncia dos números, ok? 14, 15, 16, 17, 18, 19, right? Agora, aqui na page number 63, você vai fazer uma atividade de draw. Você vai fazer um desenho, ok? You have to draw yourself. Você vai desenhar você mesmo. The whole body. Todo o seu corpo, ok? Depois que você desenhar, pode fazer um formato grande, tá? O maior que você conseguir, porque você vai precisar ligar essas palavras, que são as partes do corpo, certo? Então, você vai fazer o seu desenho bem bonito e bem caprichado. Você pode pintar, pode fazer clothes, roupas, se quiser. Enfim, você vai decorar e fazer você mesmo da forma que você achar melhor. Depois de completo o seu desenho, você vai começar a ligar as partes do corpo ali correspondentes. Então, a primeira palavra é hair, que significa cabelo em inglês. Então, você vai ligar a primeira palavra hair no seu cabelo, ok? Depois, a segunda palavra é nose, que é o nariz. Então, você vai ligar a palavra nose no seu nariz, aí no seu desenho. Depois, a terceira palavrinha é ears, que significa orelhas. Pode ligar apenas em uma orelha, certo? Não precisa ligar nas duas, não. E você vai ligar também a palavra fingers, que significa dedos das mãos, certo? Pode também ligar somente em uma mãozinha, tá? Do outro lado, você vai ligar as, no ó, nos olhos, certo? Pode ligar somente no molhinho também. Depois, você vai ligar mouth, que é a boca, ok? Depois, knees. A palavra knees significa joelhos, certo? Vai ligar em um joelho só. Perceba que a palavra knees começa com a letra K, mas a letra K não é pronunciada, é como se fosse muda. Nós falamos somente knees, joelhos. Liga somente em um joelhinho também. E por último, tools, que são os dedos do pé. Percebe que nós temos duas palavras para nos referirmos a dedos. Fingers se refere somente aos dedos das mãos, enquanto que tools se refere somente aos dedos dos pés, ok? Aí, liga também somente em um pezinho ali, indicando os dedos dos pés, ok? Embaixo, você vai escrever o seu name. Ao lado, age, a sua idade. E por último ali, date of birth, que significa data de nascimento. Aqui no Brasil, nós escrevemos a data de nascimento, começando pelo dia, depois o mês, e por último, o ano, certo? Em inglês, é um pouquinho diferente. Em inglês, a gente inverte. Primeiro, nós escrevemos o número do mês, depois, sim, o número do dia, e o ano permanece igual, certo? Então, eu quero que você escreva a sua data de nascimento invertida. Começa pelo número do mês que você nasceu, depois o número do dia, e por último, então, o seu ano de nascimento. Certo, galerinha? This is it for today. See you in the next class. Kisses. Bye, bye.